É ouro, Rebeca Andrade vence o individual geral do Mundial de Ginástica Artística. A ginasta brasileira foi a melhor na soma dos quatro aparelhos. Ouro para o Brasil, pelo Mundial de Ginástica Artística em Liverpool, na Inglaterra. Rebeca Andrade venceu o individual geral ontem e subiu ao lugar mais alto do pódio. A norte-americana, a chines e jones foi prata. A britânica, Jessica Gadirova, foi bronze. Com a vitória, a brasileira pode se considerar a atleta mais completa da ginástica no mundo. Rebeca somou uma pontuação incrível, 56.899. Ela iniciou com 15.166 no salto, 13.800 nas barras acetimétricas E 13.533 na trave, solo, o último aparelho executado pela brasileira. Ela precisava de 12.999 para garantir o título. E conseguiu muito mais, com a 12.400. E conseguiu muito mais, com a vitória, o último aparelho executado pela brasileira.